Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. Seu informativo com notícias resumidas e atualizadas. É pra você que segue meus endereços telemáticos. O blog repórter paulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br paulomaciel da rádio, canal no youtube paulomaciel, instagram paulomaciel6. Edição tripla, de 15, 16 e 17 de abril, sábado, domingo e segunda. Olha, no dia 15, sábado, a Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, venera os seguintes santos, Eutiques Vitoriano e Anastácia, ainda vivenciando a oitava da Páscoa. É, a partir de domingo, dia 16, começa a segunda semana da Páscoa, ok? Abril é o quarto mês do ano, tem 30 dias, é o mês da paixão de Cristo, da Páscoa, do Senhor, do Hino Nacional Brasileiro, mês mundial do café, do índio, do exército, de Tiradentes, do PM, do Policial Civil, do Descobrimento do Brasil, e está vigendo a estação do ano do outono brasileiro, que iniciou-se no dia 20 de março, às 18h25. Olha, dia 15, tenho aqui alguns outros dados. 15 de abril, a lua é quarto minguante, que começou no dia 13. Estão se passando 105 dias do ano, faltam 260 dias para terminar 2023. É a oitava da Páscoa, no sábado ainda, né? Oitava da Páscoa, é o dia mundial da arte, Dia mundial do desarmamento infantil, dia do desenhista, dia da conservação do solo. São comemorações do dia 15. Vejamos, 15 sábado, né? 15 de abril. 16 de abril de 2023, domingo, a fase da lua. É quarto minguante, estão se passando 106 dias do ano, faltam 259 dias para terminar 2023. Os santos reverenciados neste dia são Bernadette Subiru, Calisto de Corinto, Santa Júlia e São Marçal. É o segundo domingo da Páscoa, iniciando a segunda semana da Páscoa com o Evangelho de São João, capítulo 20, versículos do 19 ao 31. Deixa eu ver se temos aqui alguma informação sobre este Evangelho para passar para vocês. Aqui uma informação do Frei Sandro Roberto da Costa. Ele diz o seguinte, no anuário Folhinha, Sagrado Coração de Jesus. A comunidade a quem Jesus se revela no Evangelho deste domingo é parecida, em muitos aspectos, com as nossas comunidades atuais. As portas estavam trancadas por medo. Vivemos, às vezes, a experiência de uma fé medrosa, acanhada, incapazes de sair ao encontro do outro, de anunciar a alegre notícia da ressurreição. Jesus entra e oferece o dom da paz, uma paz que reanima, reforça as esperanças. Porém, nem todos estão ali. Às vezes, o desânimo toma conta de alguns afragilidades. Ao mostrar as mãos e o lado feridos pelos cravos, Jesus Cristo revela-se como vencedor do sofrimento e da morte. Também nós, apesar das cruzes cotidianas, unidos e fiéis a Ele em comunidade, podemos vencer o mal e fazer a alegre experiência da vida e da esperança que brotam da ressurreição. Então, é uma reflexão sobre o Evangelho de João 20, versículos do 19 a 31, neste domingo, dia 16 de abril. Olha, é a festa também da Divina Misericórdia. É o Dia Mundial da Voz e Dia do Sacerdócio. Agora, os dados referentes ao dia 17 de abril de 2023, segunda-feira. Fase da Lua, quarto minguante, permanece. Estão se passando 107 dias do ano, faltando 258 para terminar 2023. Os santos do dia 17 de abril são Aniceto, Roberto Abade, Santo Hermógenes e Nossa Senhora da Penha. É o dia da Padroeira do Estado do Espírito Santo, Nossa Senhora da Penha. É a segunda semana da Páscoa, dia mundial do portador de hemofilia, o hemofílico, dia mundial da hemofilia e dia nacional da botânica. São algumas comemorações que eu passo para vocês. Agora, eu quero falar de indicadores da economia. Vamos lá, então. Salário mínimo nacional, R$ 1.302. Taxa Selic, 13,75% ao ano, divulgada em 22 de março de 2023. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 4,65%, divulgada pelo Banco Central em abril agora de 2023. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo, na quinta-feira. Fechamento dos negócios, dia 13 de abril de 2023. O Arábica Bebida Dura, R$ 1.055,00. Arábica Bebida Rio, R$ 932,00. Conilombica Corrida, tipo R$ 7,8, R$ 656,00 a saca. De 60 quilos, produto em grão no atacado. O mercado financeiro em São Paulo fechou da seguinte forma. O dólar em baixa de 0,3%, cotado a R$ 4,92. A Bolsa de Valores e Bovespa teve baixa de 0,4% a 106.457 pontos. Agora eu falo de espiritualidade para os homens, também as mulheres que quiserem participar junto com seus namorados, seus esposos, irmãos, parentes, as mulheres podem comparecer. Só não podem dirigir, porque é um evento conduzido pelos homens. A oração do Terço dos Homens, na Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina. É mais um momento de reza do Rosário, nesta segunda. Dia 17 de abril. O evento religioso é aberto a todos a partir das 18 horas, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Esse momento de recitação das preces tem a duração de cerca de 30 minutos. É coordenado por Nino Nauman, José Robson Cosme, Romário de Castro, Geraldo Dadalto, Professor Valmir ou Vital Pelisson. A liderança que estiver presente vai coordenar. Só Jesus na causa. Olha aqui um comentário meu aqui, que eu quero falar para vocês. Só Jesus na causa. Foi para a liberdade que Jesus Cristo nos libertou. Está lá na Epístola de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Diversidade, inclusão, tolerância e liberdade de expressão são chavões de grupos esquerdistas, ditos progressistas, que mostram muita hipocrisia. Vocês já viram esses chavões? Esses grupos, em grande parte, são sepulcros caiados, esquerdofrênicos, doentes da esquerda. Eles querem mesmo é estabelecer suas ideias, ideologias e pensamentos mundanos, seculares e pronto. Quem pensa diferente é classificado de retrógrado, ultrapassado e passa a ser duramente perseguido e atacado por essas correntes. Muitas das quais marxistas, comunistas, totalitárias. Nesse contexto perverso, só Deus mesmo pode dar alento aos conservadores, aos protetores da sã doutrina cristã, aos sensatos e lúcidos. Olha, para isso é preciso de muita oração, fé e até jejum. É, quando a coisa é muito ruim, tem que fazer um jejum também, aliviando o corpo das mazelas e fazendo uma espécie de assese. Vamos a outras informações, olha, manchetes de capa do jornal, a tribuna de sexta-feira, 14 de abril de 2023. Eu transmito as manchetes desse periódico porque é o único, no Espírito Santo, que circula diariamente de forma impressa, nas bancas, padarias e lanchonetes. Vamos lá, manchetes, as manchetes. 14 de abril de 2023. Fim de semana com samba e chorinho. Entenda o transtorno de quem arranca os cabelos. Futebol, olha, o técnico Jesus abre jogo com turcos sobre o Flamengo. Gabigol tenta se livrar da marcação na derrota do Flamengo sobre o Maringá pela Copa do Brasil, no primeiro jogo após a saída de Vitor Pereira. É uma legenda de foto de capa. Neste sábado, em A Tribuna, pôster com a tabela do Brasileirão. Coluna do Gilmar Ferreira. Clubes aumentam o valor de ingressos para atender a uma demanda nova da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Olha, é aumento de preço de ingresso, hein? Como se já não bastassem tantos aumentos por aí, já tem aumento de valor de ingressos, segundo Gilmar Ferreira, aqui em sua coluna. Apronte seu bolso, torcedor. 379 veículos com IPVA vencido no Estado do Espírito Santo. Sem pagar o imposto estadual, condutores não conseguem renovar o licenciamento anual, que implica em multas e remoção do carro ou da moto durante fiscalização nas ruas e rodovias. Pedido de justiça por universitária atropelada. Familiares de Luísa Lopes fizeram homenagem. FBI alerta para risco de carregar celular em aeroportos. Aposentadoria. STF decide que 14 mil podem pedir revisão da vida toda. Pop.zap. ViuTube e Eliezer divulgam primeira foto da filha Lua, que nasceu na semana. Rapidinhas agora, notícias curtas para vocês se informarem. Vou falar sobre o Flamengo, vou dar mais detalhes sobre a derrota, né? Porque o futebol carioca tem muitos seguidores por todo o Brasil, além do futebol paulista. O Flamengo perdeu de 2 a 0 na casa do Maringá, no estado do Paraná. E foi na quarta-feira, dia 13 de abril de 2023. Foi uma partida pela Copa do Brasil. O clube Paranaense agora poderá perder até por um gol de diferença no Maracanã para se classificar. Em partida marcada para a quarta-feira, 26 de abril de 2023. Esse foi o primeiro jogo após a saída do treinador Vitor Pereira. Vamos falar dos lábios. Pessoas que têm problemas físicos aqui nos lábios. Atenção! A cirurgia para correção de fissura lábio-palatina, uma malformação no lábio, boca e face, é responsável pela melhora da qualidade de vida dos pacientes. No Espírito Santo, o tratamento é ofertado há quase 3 anos pelo SUS no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória, capital Capsaba, onde 200 pacientes já se submeteram ao procedimento primário. Segundo o site do Governo do Espírito Santo, o paciente deve procurar primeiro o Serviço de Atenção Primária à Saúde perto de sua residência para ser avaliado pelo médico. É a unidade de saúde. Se necessário, o cidadão será encaminhado ao atendimento especializado. Além deste hospital, além disso, melhor dizendo, o hospital conta com laboratórios, ambulatórios de acolhimento de novos casos que funcionam toda segunda-feira das 8 às 17 horas. Então há o acolhimento de novos casos também no próprio hospital. E-mail para mais informações. Daniel Schultais, arroba, saúde.es.gov.br Eu deixo no meu e-mail certinho, com todas as letras, no meu resumo de notícias dos dias 15, 16 e 17, no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com Novo comandante em batalhão. Olha, a Polícia Militar realizou a passagem de comando do 1º Batalhão em Vitória, Espírito Santo, numa solenidade, na quarta-feira, 12 de abril. Deixo o comando, o Tenente-Coronel Leandro Santa Clara de Menezes, sendo substituído pelo Tenente-Coronel Esmeraldo Costa Leite. Segundo o site da PM Capsaba, Costa Leite é nascida em Vitória mesmo, na capital, Espírito Santo Tense. Iniciou sua jornada na polícia trilhando o curso de formação de oficiais entre 1996 e 1998. Ele é formado em Ciências Sociais e mestre em Segurança Pública. Mais informações no telefone 0-27-3636-8717. Olha, um carro encontrado, que beleza, hein? Para a pessoa que foi furtada ou roubada, carro encontrado. Isso é uma notícia boa para a vítima. A Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da Delegacia Regional de Linhares, recuperou um veículo Ford Ka, que havia sido roubado em território linharense. O automóvel foi localizado abandonado num canavial no distrito de Farias. Segundo o site da Polícia Civil, o veículo recuperado vai passar por perícia e será devolvido à proprietária. Mais informações, telefone 0-27-3137-9024. Celebrações na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, a Paróquia Central de Colatina. 19 horas, na Catedral, tem missa. Celebração Eucarística, na oitava de Páscoa. Compareça, né? Quer mais informações? Olha, a Secretaria Paroquial funciona na entrada da Catedral do lado direito, das 8 às 11 e das 13 às 18 horas, ok? Telefones 0-27-2102-5010 e 2102-5006. Endereço eletrônico da Paróquia Santa Clara dos Franciscanos em Colatina, no bairro São Vicente. Facebook.com.br para Clara. Telefones 999-34-5155 e 3722-6249. Este último é o fixo. Ah, tem um telefone para falar diretamente com o mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence à Paróquia Santa Clara. Tem missa no mosteiro, segunda-feira, sábado, às 7 horas da manhã. E no domingo, às 8 horas. O telefone é 3721-0864. O DDD é 27. Telefone da Matriz Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, zona norte de Colatina, o bairro mais populoso da cidade. Anote o telefone para você saber o horário de missas. 0-27-99507-2251. Agora, na Grande Vitória, eu tenho a minha segunda cidade. Quero falar aqui dos telefones do Santuário Divino Espírito Santo, na região central de Vila Velha. WhatsApp 0-27-9985-3558. E o telefone fixo 3329-1266. Você vai ficar sabendo de informações várias. Inclusive, nesse período agora, de 9 até o dia 17 de abril, está acontecendo em Vila Velha a Festa da Penha, nos seus 453 anos, com o tema Com Maria, Chamados a Servir. No dia 17 de abril, uma segunda-feira, será o dia de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Estado do Espírito Santo. Agora, vamos falar de chances de emprego? A Agência do Sistema Nacional de Emprego, CINE, de Colatina, divulgou recentemente 136 oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. São vagas para atividades diversas. A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados, fazendo aquela ponte entre a firma interessada e aqueles que querem um trabalho com carteira assinada. Interessados podem ligar para o telefone 0, operadora 273721-7102. Mas o melhor mesmo é a presença, é o comparecimento presencial. Procure o CINE, Avenida Getúlio Vargas, 98, Centro de Colatina. Agora, pesquisa informal de preços. Quem me segue já sabe que eu faço pesquisa informal de preços e passo para vocês. Não é uma pesquisa oficial. Eu pesquiso entre dois a três estabelecimentos. Quando eu encontro o menor preço, eu compro e passo para vocês onde eu comprei. Por exemplo, eu comprei torresmo frito, 200 gramas. Encontrei na loja do Frisa, Avenida Ângelo Gilberto, 173, bairro Esplanada, por R$ 8,93. 200 gramas do torresmo frito, né? Sim. R$ 8,93. Ah, eu comprei doce de amendoim na loja Amigão, Rua Alexandre Calmon, 309. É doce de amendoim, 90 gramas, da marca Rico. R$ 1,99. Gostei muito. É uma espécie de paçoca, né? E também comprei no supermercado Lavanhole. Eu comprei biscoito da marca Petian, amanteigado, amanteigado, 360, 350 gramas, é isso? Sim. Creme Cracker, por R$ 3,99, para quem é cadastrado no estabelecimento. Olha as notícias deste funesto governo federal que assumiu em 2023 o nosso país, hein? Aumento de preço das loterias. A partir de 30 de abril de 2023, haverá aumento de até 25% nos valores cobrados para jogar nas loterias da Caixa Econômica Federal. Alguns jogos terão reajuste a partir de maio. Segundo o jornal Brasil News, do canal do YouTube Cleiton Basso, a base para a majoração é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, INPCA. E tem mais imposto, hein? Olha, a gestão federal petista porá fim a isenção de cobrança de impostos sobre importação de produtos de até R$ 50,00, convertendo em reais R$ 250,00. Era um benefício para pessoas físicas. As remessas para pessoas físicas e jurídicas agora, então, passarão a ter a cobrança do imposto, da taxação. Segundo uma nova norma que será implementada através de medida provisória. Olha, quer dizer, uma medida provisória vai para o Congresso e, conforme eles estão apoiando tudo, aprovando tudo que o governo petista manda, né? Eu não tenho quase dúvida nenhuma de que será aprovada também. Bom, é, vamos falar dos principais jogos previstos para sábado e domingo. No sábado, dia 15, às 16 horas, jogam Palmeiras e Cuiabá. No domingo, dia 16 de abril, às 16 horas, Tem Flamengo e Coritiba, hein? E Corinthians e Cruzeiro. No horário das 18h30 do domingo, jogam Grêmio e Santos. Vamos participar, vamos acompanhar você, que é torcedor, logicamente, né? Quem não é torcedor não liga. Mas tem muitos seguidores dos meus endereços telemáticos, que têm sua torcida por algum clube, portanto, vão acompanhar os jogos. Loteria de números agora, vamos falar da Mega Sena. A Mega Sena acumulou, hein? Olha, o concurso 2582 da Mega Sena, realizado na quarta-feira, 12 de abril de 2023, no espaço da sorte em São Paulo, capital paulista, não teve acertador para seis dezenas. Os números sorteados foram 10, 14, 17, 19, 21 e 34. O próximo concurso 2583. Ocorre neste sábado, dia 15 de abril, com estimativa de prêmio de R$ 9 milhões. Já existe, inclusive, um acumulado superior a R$ 3.822.000. Quem acertou os cinco números na Mega Sena, tem direito de receber R$ 21.843. Foram 95 apostadores. Os 6.127 acertadores da quadra receberão individualmente R$ 483. A arrecadação total somou R$ 35.991.972. As apostas podem ser efetuadas até às 19h, horário de Brasília, do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pelo portal da Caixa Econômica. A aposta mais simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50. Eu não sei se o aumento já passou a vigorar, porque a gestão petista colocou um aumento nas apostas. Aumento de preço. Os prêmios do concurso são sorteados a partir das 20h. Internacional. O Ray Charles III será croado no dia 6 de maio de 2023, segundo o já anunciado pelo Palácio de Buckingham, na Inglaterra. O evento será na abadia de Westminster, em Londres. Ele é o sucessor da mãe, Rainha Elizabeth II. George VI, pai dela, foi o rei anterior, que morreu há 70 anos, deixando o cargo para a filha de 25 anos. Gripe aviária. Olha aí, gente. Uma mulher de Guangdong, na China, morreu tendo como causa a gripe aviária, H3N8. É o primeiro óbito no mundo pelo mal, cujo vírus circula desde 2002. Até então, não havia vítima letal humana. A confirmação foi feita pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Crédito imobiliário mais caro. Olha aí, quem depende do crédito imobiliário vai pagar um pouco mais, hein? A Caixa Econômica Federal aumentou a taxa de juros do crédito imobiliário com recursos da caderneta de poupança. A majoração foi de 0,5% e vale para contratos novos desde 3 de abril de 2023. Assim, as taxas do banco governamental iniciam-se em 8,99% ao ano, mais taxa referencial, OTR, e chegam a 9,99% mais TR. Entorpecentes em veículo dos Correios. Olha só, o site Revista Oeste publicou que a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul investiga a realização do crime de tráfico de drogas por meio de transportadoras. No dia 9 de abril, foram apreendidos 60 quilos de entorpecentes, minha nossa, como cocaína e crack, no interior de um caminhão dos Correios. O produto ilícito foi avaliado em 3 milhões de reais, sendo encontrado no município de Gravataí, a 30 quilômetros de Porto Alegre, a capital gaúcha. Minha nossa senhora, hein? Cocaína, crack, 3 milhões de reais a carga foi avaliada, hein? Pelo amor de Deus, a droga é a destruição do mundo. E olha só, eu tenho mais informação sobre droga aqui. Droga destruidora, um entorpecente sintético mais destruidor que os mais conhecidos, está se disseminando no mundo. Olha só, essa informação é importante porque afeta os jovens. No Brasil, é denominado esse entorpecente como K2, K4, K9, SPICE ou SPACE. Um dependente químico disse que a droga começou a surgir com a sua introdução em presídios, olha, no sistema penitenciário. E depois se espalhou. Essa droga, olha só, os especialistas falaram sobre ela, né? E ela teria origem em experimentos de laboratórios farmacêuticos e universidades para terapias cujas fórmulas vazaram, principalmente na China e na Índia. Minha nossa senhora, vazaram essas fórmulas, estavam sendo testadas em universidades e laboratórios na China e na Índia. É um produto fumado ou colocado na parte sublingual da pessoa. Um usuário informou que o viciado, ele deu explicação sobre como ela age, o viciado fuma e vem logo a sonolência. Há quem chame o tóxico de chupeta do diabo ou droga maldita. O noiado pode ficar andando como zumbi, né? O que já aconteceu, isso já aconteceu com um grupo de dezenas de pessoas nos Estados Unidos. O indivíduo pode ficar psicótico e até violento. O efeito de uma unidade em forma de selo de papel dura cerca de 15 minutos e é um desafio para autoridades de saúde e polícia, mas um profissional da área classificou de assunto multissetorial, ou seja, envolve muitas áreas. Há uma mistura de elementos químicos difícil de ser descoberta. Os chamados canabioides sintéticos não teriam origem na planta cannabis. Os equipamentos de análise laboratorial do alucinógeno, os equipamentos, olha só, custam milhões de reais. Usuários paulistas disseram que o consumo, em muitos casos, inicia-se na infância. E alguns meninos chamam a droga de craque do futuro, pois vicia igualmente a pedra. Só Deus na causa, né, gente? 18 de abril, deixa eu ver quanto, 18 de abril, foi adiado para 18 de abril o júri popular para julgamento do ex-pastor Jorge Eval Alves, acusado pelas mortes de duas crianças, o filho e o enteado, em Linhares, no norte do Espírito Santo, em 2018. Os advogados promoveram uma manobra em favor do réu, abandonando o local de julgamento na segunda-feira, 3 de abril de 2023. Portanto, nova data foi marcada dia 18 de abril. Você sabe o que é tóxico, né? Tóxico é o que faz mal. E olha só, restrição para o uso de drogas até na liberal Holanda. Não será mais permitido o fumo da cannabis sativa, popular maconha, a partir de maio de 2023, no distrito da Luz Vermelha, em Amsterdã, capital da Holanda. O endereço telemático Jovem Pan divulgou que as regras foram tornadas públicas no dia 9 de fevereiro de 2023. A intenção é evitar a presença de turistas barulhentos, atendendo, assim, reclamações dos moradores da região. Quanto à venda de bebida alcoólica, haverá restrições. O local tem um centro de prostituição legal e liberação do uso de entorpecentes. Mas registra-se o abuso do consumo das substâncias tóxicas nas vias públicas, principalmente por turistas, comprometendo a segurança e o sossego dos holandeses residentes. É, das pessoas que residem no local, olha aí, restrição, então, até na Holanda, quanto à bebida e drogas. Vamos a atualidades para você, seguidor do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com O católico, aquele que conheceu Jesus Cristo e a fé, precisa dele para se salvar. Já o Catecismo da Igreja Católica diz que a pessoa que sem culpa não conheceu Jesus Cristo pode se salvar desde que tenha vivido de acordo com sua consciência. São os casos de pessoas de outras religiões, como o hinduísmo, o budismo e outras. Explicação do professor Felipe Aquino em seu canal no Youtube. Somos pó. A Bíblia não é ciência, é religião. Deus fez o homem de matéria. Quase 70% são formados por água, nos ossos há muito cálcio, potássio, zinco, magnésio. Então o ser humano é produto químico, organizado de maneira maravilhosa por Deus. A alma, no entanto, é espiritual e foi soprada, soprada por Deus na matéria. Tudo começou com a luz e aos poucos foi surgindo o cosmos que temos hoje. Adão é o primeiro homem, depois veio Eva, tirada de Adão. Deus fez tudo, o corpo veio da evolução, mas a alma foi criada diretamente por Deus. Pois a matéria não pode gerar o espírito. O inferior não pode gerar o superior. Quando a criança é gerada, ou seja, o óvulo da mãe é fecundado pelo sêmen do pai, ali naquele momento Deus coloca uma alma nova que ele cria. Aí tem-se o embrião, o embrião que é o ser humano. Para a igreja, o embrião, o óvulo fecundado, já é o ser humano com uma alma. Por isso a igreja não quer que seja feita a inseminação artificial. Pensem nisso. Purgatório agora. As almas que se encontram no purgatório estão se purificando. São almas de pessoas que morreram na amizade com Deus, mas sem estar perfeitamente santificadas. O Catecismo da Igreja Católica diz isso no parágrafo 1030, informando que é um estado de purificação até alcançar a santidade. Essas almas não podem mais fazer nada por elas mesmas, pois o tempo de conquistar méritos diante de Deus acabou após a morte. Então, quem está na terra e os santos que estão no céu é que podem rezar por estas almas no purgatório. Nossa pátria é o céu. O desterro que está na oração salve rainha significa exilado, pois não estamos na nossa pátria que é o céu. Na terra estamos no exílio. Tanto é assim que a palavra paróquia significa em grego exílio. Os falecidos sabem o que acontece no mundo dos vírus? Uma pergunta que foi feita ao professor Felipe Aquino. Ele diz que a igreja não tem uma resposta clara. Ela ensina que na medida em que Deus permite, os mortos podem saber de alguma coisa. Já a intercessão deles por nós acontece, mesmo que não saibam exatamente qual é a nossa situação. Deixa eu falar para vocês também de um assunto aqui muito polêmico, mas é interessante. A tal da coisa do mundo atual, da nova era, da nova ordem mundial, da erotização do mundo. Vejam só, redesignação de gênero. Você já ouviu falar sobre isso? Intervenções cirúrgicas de redesignação sexual são defendidas pelos apologistas da agenda de ideologia de gênero no Brasil e em várias partes do mundo. As características genitais de nascença são mudadas. Ou seja, meninas são masculinizadas com a remoção do útero, trompas e ovários e homens feminilizados com a retirada do pênis e testículos nas sensíveis operações médicas. Há uma forte propalação dessas transformações no mundo atual, gerando muitas controvérsias e preocupando famílias tradicionais. Menores de idade, em tese, não poderiam ser submetidos aos procedimentos. Agora eu não sei o que vai acontecer com esse mundo maluco que nós vemos por aí. muita coisa mudando o que é certo passa a ser errado o que é errado passa a ser certo está difícil, hein? Em tempo, tem um grupo homoafetivo processando um clube por não usar um determinado número na camisa e esse grupo quer o quê? Recursos financeiros. Olha o que provoca esse punhado de lei esse punhado de inclusividade, né? Poxa vida! Eu falei nisso e eu quero falar da polierotização do mundo. Atores e atrizes que até pouco tempo eram tidos como heterossexuais vêm divulgando na internet suas novas preferências pelo mesmo sexo ou mesmo gênero. Ou seja, agora são homoafetivos esses atores e atrizes. Uma atriz bastante sensual, bastante conhecida também do grande público, que fez papéis de mulheres fatais em produções dramatúrgicas, agora declara sua opção orientação sexual por outra mulher. Ela não quer mais homem. Mudou a cabeça. Assim como tem um artista, tem um músico que era heterossexual, mudou a cabeça, agora ele tem atração sexual por outro homem. Olha, o mundo atual que está fácil de ser compreendido, parece que só há direito a prazeres e mais prazeres sem medida. É o mundo do direito que parece que não tem nenhuma obrigação para as pessoas cumprir seus deveres. Difícil, né? Mas vamos levando com a bênção de Deus. Shalom Adonai, a paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, do hebraico também, significa vim de Senhor, significa Deus onipotente, Deus Todo-Poderoso. Ele proverá se for para o seu bem. Aquilo que você solicita, que você pede, que você reza, que você suplica. Segundo o professor e escritor de mais de 100 livros da igreja, Filipe Aquino, Deus pode nos dar três respostas. Sim, não, ou espere. Então, se Deus não respondeu, talvez porque seja melhor para você. Ou então espere, porque você está lidando com o Deus do Universo, o Criador de todo o mundo, de tudo que existe no céu e na terra. E agora do aramaico para o português, eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa o pronúncio, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar. Você está preparado? Quando ele voltar, será o juízo final. Muitos irão para o céu e muitos irão para o inferno. Eu quero ir para o céu e você. Então vamos nos reconciliar com Deus? Vamos nos apoderar dessa graça que ele nos deu? Quando se humanou, viveu entre nós, sofreu, morreu e ressuscitou, está lá no céu como o primeiro humano que foi para lá, aguardando a nossa ida também para viver com a felicidade em plenitude. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. e, eu quero a vida eterna. É legal. É legal. Obrigado.